Pessoal, vamos falar do PL 3819, que está para ser votado na câmera e que encerra empresas do tipo do Buzzer e outras similares que tem hoje no Brasil, você sabe. São empresas que oferecem passagens interestaduais para um preço mais barato. Vamos explicar isso direitinho aqui na notícia. Essa notícia foi sugerida pelo servidor público libertário. Obrigado aí ao servidor que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Pois bem, essa PL 3819 já passou no Senado, então só falta votação na Câmara e ela vai para a sanção do Presidente da República. E o que ela faz é basicamente... Na verdade, ela tem um monte de coisas de penduricalhos aqui, a gente vai dar uma olhada nessa lei especificamente o que ela quer dizer. Mas basicamente ela proíbe os aplicativos do tipo do Buzzer. O Buzzer, para quem não sabe, deixa eu entrar aqui na página deles. Eu não sei se é .com ou .com.br. É .com. É isso daí. São aplicativos de intermediação para ônibus de excursão. Bom, você sabe que no Brasil, pela legislação atual, você tem duas modalidades de que você pode usar um ônibus. Você pode ter ônibus autorizados ou fazer uma linha regular. Então são ônibus que atuam entre duas cidades, pode ser no mesmo estado ou entre estados diferentes. E você tem o chamado ônibus de excursão, que é muito comum também, em que as pessoas se juntam e alugam um ônibus para fazer uma viagem específica. Isso é muito comum no interior, é muito comum em todo lugar, na verdade. Esses ônibus de excursão. O que se propõe o Buzzer? O Buzzer é um aplicativo que você entra lá e fala, olha só, eu quero viajar do Rio para São Paulo no dia tal, a tal hora. E daí, se tiver um número suficiente de pessoas para justificar o aluguel de um ônibus de excursão, ele fecha esse pacote e as pessoas viajam nesse dia. Então, assim, não tem horários pré-estabelecidos, são oferecidos alguns horários ali, você escolhe se você quer aderir a um deles, você quer sugerir um horário novo, e você só vai pagar, na verdade, se fechar o número de pessoas mínimo para justificar o aluguel do ônibus. Então, na verdade, é tudo legal, não tem nada de legal nisso daí. O que acontece é que é um ônibus de excursão, como outro qualquer. O que o aplicativo faz é justamente permitir que as pessoas se organizem para alugar um ônibus e fazer esse tipo de viagem. No final das contas, adivinha, essa viagem sai muito mais barata do que a viagem tradicional por ônibus de linha regular. A gente sabe que a viagem tradicional por ônibus de linha regular é uma concessão do Estado, Então, o Estado limita o número de empresas que pode atender uma determinada linha, Rio-São Paulo, por exemplo, ou Rio-Petrópolis, enfim, qualquer trajeto entre duas cidades, entre dois estados. Então, como só tem poucas empresas atuando ali, adivinha o que acontece? Você tem o famoso oligopólio ou monopólio, muitas vezes tem muitas linhas que só tem uma empresa atuando, e, nesse caso, como só tem uma empresa atuando, aquela empresa tende a botar um preço mais alto, porque, lógico, só tem ela, só tem a alternativa de comprar com ela. No final das contas, isso é prejudicial ao consumidor. Então, essa alternativa do buzzer é plenamente legal, mas, é lógico, está incomodando essas empresas. O pessoal quer coisa mais barata. Funciona muito bem isso, tá, gente? Eu já andei na buzzer, eu conheço outras empresas que fazem coisas semelhantes e funciona muito bem. Olha só o preço que você tem aqui, ó. Rio de Janeiro, Brasília, R$ 129. Dá uma olhada quanto é que está o preço dessa passagem na rodoviária direto. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Eu queria ver o Rio e São Paulo aqui, mas não está mostrando o Rio e São Paulo aqui. De qualquer forma, é só você procurar aqui, ó. Vamos ver aqui, Rio e São Paulo. Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. R$ 30,00 a passagem. Compara com a passagem que tem na rodoviária. Então, ou seja, quando você entra no aplicativo, você vai lá, você diz que quer viajar em determinado horário, você não tem garantia de que aquele ônibus vai sair naquele horário. Porque, lembra, só se fechar o número de pessoas. Mas, tipicamente, fecha. Então, assim, a maior parte das vezes você consegue viajar por esse preço. É muito barato. Então, ou seja, é o que eu falo. Criou-se uma competição numa área em que você tem um monopólio. Aí você percebe o quanto esses monopólios estatais garantidos pelo Estado prejudicam a população. Porque, veja, é óbvio que eles não estão dando dinheiro para as pessoas. Eles têm lucro com isso daqui. Então, no final das contas, o que está acontecendo hoje é justamente que eles estão atrapalhando o monopólio concedido pelo Estado para as empresas grandes que fazem essas linhas regularmente e que devem ter pago em algum momento o pedágio político de corrupção, ou sabe-se lá como conseguiram essas concessões. Mas, no final das contas, é isso daí. Essas empresas estão roubando a população em nome dos políticos. É o que a gente fala. Muita gente reclama com... Ah, narcocapitalismo, quem vai impedir cartéis? Quem vai impedir monopólios? Meu amigo, é o contrário. É o governo que gera esses monopólios. O livre mercado tende a destruir monopólios. E até quando dá uma margenzinha pequena como essa, destrói qualquer monopólio que seja. Mas é lógico, como eu falei para vocês, esse esquema, meu amigo, tem muita gente envolvida nisso daí, tem muita gente que ganha muito dinheiro nisso daí, e com certeza tem muita gente molhando mão de muito deputado por isso daí. Então, no final das contas, o que é esse PL? É exatamente a reação dessas pessoas. Essas pessoas que querem fazer você pagar mais caro por uma passagem de ônibus, porque sim, porque eles querem. Porque, olha só, os ônibus da Buser são ótimos, funcionam muito bem, a coisa funciona muito bem. Não é só a Buser, tem outros aplicativos nessa área também. E, como eu disse, é perfeitamente legal, porque é um aluguel de ônibus. É a mesma história do Uber, né? O Uber você está compartilhando um carro, e funciona muito bem, está tudo dentro da lei, não tem nada de errado. Qual o problema dessas coisas? Elas ferem monopólios feitos pelo Estado. Então, eu sinceramente, eu espero que esse troço não passe na Câmara, e se esse troço passar na Câmara, eu espero que o Bolsonaro vete, e que isso realmente não venha a funcionar em momento algum. pode ter certeza que deputado que votar a favor desse troço aqui está dando um tiro em você, eleitor. Está querendo cobrar mais caro de você na passagem. É um absurdo completo. Vamos dar só uma repassada aqui no projeto de lei, para a gente entender exatamente o que eles estão fazendo. Então, basicamente, o que eles estão propondo é isso daqui. O Mané que propôs esse troço é um tal de... Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Que absurdo isso. Enfim, o cara fez... Qual que é a lei dele aqui? Isso aqui foi proposto pelo Senado, e passou já no Senado, então repara que já está metade do caminho, só falta na Câmara, e aprovaram a urgência da Câmara. Então deve votar... Quase que votou ontem. Não votaram ontem, não, mas está para votar a qualquer momento. Então, olha só. O que ela muda? Ela muda a Lei 10.233, que é essa lei aqui, que basicamente é a lei sobre reestruturação dos transportes terrestres e coisa e tal. É o marco dos transportes terrestres, da NTT e coisa e tal. O que ela fala? Ela faz uma alteraçãozinha pequenininha. Olha só. Artigo 3º, inciso 5º, autorização quando se tratar de alínea a prestação não regular de serviços de transporte terrestre coletivo de passageiros, vedada a intermediação e a venda individual de bilhete de passagem. Ou seja, como é que é a lei hoje? Ela diz aqui no seu artigo 13º, está aqui no artigo 13º, ressalvado os postos, coisa e tal, coisa e tal. Esses ônibus podem funcionar com concessão, com permissão ou com autorização. Então, autorização é o item aqui... O item 5º, autorização quando se tratar de prestação não regular de serviços de transporte coletivo de passageiros. É o que eu estou falando que é o ônibus de excursão. Então, ou seja, a prestação não regular de transporte coletivo de passageiros é justamente isso. É um ônibus que vai fazer o transporte de pessoas de maneira não regular. Não é uma linha que existe todo dia. As pessoas que querem usar aquele transporte, elas contratam aquele ônibus e fazem aquela viagem que elas querem fazer a tal da excursão. E, no caso, é a mesma coisa que o Boozer usa. Só que tem um aplicativo que permite você fazer isso daí. E o que faz a lei? Especificamente, vedada a intermediação e a venda individual de bilhetes de passagem. Ou seja, a lei diz, olha, está proibido o Boozer. É basicamente isso. Está proibido esse modelo de negócio porque, lógico, está machucando o monopólio dos corporativistas amigos do governo. O pessoal que corrompe deputado, que distribui dinheiro ali no governo pra conseguir ganhar mais dinheiro da população com violência. Que a última análise é isso. O que o governo faz? Ele vende a violência dele. Ele toma pra ele o monopólio da violência e vende isso pra empresários amigos do governo pra impedir concorrência, impedir o livre mercado. Depois ele coloca algumas coisas aqui. Altera o 47B, que também é outra coisa importante. Por quê? O que acontece? A proposta dessa lei aqui era justamente que o governo poderia autorizar quantas empresas fosse necessário em qualquer linha. Porque hoje você tem verdadeiros monopólios. Você vai do Rio pra São Paulo, você tem umas quatro empresas só que prestam esse serviço. Mas pra maior parte das cidades, só tem uma empresa que presta serviço. Pode ver. É até curioso aqui no Rio de Janeiro, um caso curioso acontece aqui. Eu não sei se ainda é assim. Acontecia na época que eu andava muito de ônibus daqui pra Macaé, eu sabia que tinha isso. Macaé, por um acaso, aqui no Rio tinha duas empresas de ônibus que faziam o transporte Rio-Macaé. E justamente por terem duas, o preço da passagem era muito mais barato, porque tinha competição entre elas. Nas outras cidades, que você só tem uma empresa fazendo a linha, é lógico, os preços são mais altos. Vai pra região dos lagos, pra Cabo Frio, pra Búzios, é tudo caro pra caramba. Pra Macaé, que é mais longe, era mais barato do que pra Cabo Frio. Enfim, o que havia previsão nessa lei, que é justamente esse parágrafo 47, que já foi reescrito, não sei quantas vezes, certamente regado a muita propina de empresa de ônibus, é justamente essa questão de... Aqui, ó. O 47 e tal, não haverá limite para o número de autorizações para o serviço de transporte estadual, salvo caso de inviabilidade operacional. Então, ou seja, o governo poderia dar concessão para quantas empresas ele quisesse para fazer qualquer linha. Isso é uma briga enorme que essas empresas têm, porque elas não querem, elas querem monopólio, elas querem oligopólio. E como é que eles tratam isso daqui? Salvo no caso de inviabilidade técnica, operacional e econômica. Ou seja, isso pode incluir a parte econômica, vão falar, vão lembrar que, ah, não, mas aí não vai ser justo, não vai ter dinheiro. E aí eles fazem um monte de coisa aqui para dar justificativa para a NTT não fazer, não dar autorização para outras empresas da mesma linha. Então, olha só, eles juntam um monte de coisa que exige um capital social mínimo enorme, exige um monte de burocracia, que não quer dizer nada, porque, lembra, para nós, usuários, para quem é, quem está aqui do lado de cá, quem não está participando dessa festa de dinheiro que é essa maracutaia de político com grandes empresários de ônibus, para o resto da população. Quanto mais empresa tiver, melhor, pô. Não tem, melhor você ter escolha. Ah, mas essa empresa é muito ruim. Então, beleza, então compra da outra empresa. Não tem problema de você ter múltiplas empresas na mesma linha. Até é o ideal, ter uma empresa muito boa que pode cobrar mais caro, porque o ônibus dela é todo limpinho e coisa e tal, e tem outra empresa que tem um ônibus ali meio mequetrefe e cobra barato. Na hora você decide. Está apertado de dinheiro? Vai na empresa mequetrefe. Faz muita questão de um ônibus melhorzinho, paga um pouco mais e vai na empresa boa. Qual o problema? Decisão. O usuário poder escolher é sempre melhor. Então, um absurdo esse projeto de lei totalmente descabido, só prejudica o povo brasileiro, os usuários de ônibus, só ajuda grande empresário de ônibus. Então, certamente, está rolando muita propina nisso aqui. Anota o nome dos deputados que votarem favorável nisso daqui. Você pode saber, o pessoal ganhou propina. inclusive o Arthur Lira, o presidente da Câmara, claramente está nesse esquema aí. E para piorar a situação, ainda incluíram um monte de coisa aqui para diminuir multa para empresas tradicionais de ônibus. Por quê? Porque eles estão ligando que as empresas tradicionais de ônibus estão na merda, devem estar mesmo com esse negócio de pandemia, de não poder fazer... Muita gente não está viajando, em determinado momento foi até proibido viajar, então eu imagino que as empresas estejam mal das pernas. e daí o que eles estão fazendo? É um monte de coisa que eles colocam aqui justamente de diminuir multas aplicadas a empresas tradicionais. Isso aqui eu não vejo muito problema, por mim pode diminuir, eu acho que o negócio de multar a empresa também é besteira. Agora, esse é o problema. O grande problema desse negócio aqui é essa parte inicial, essa alteração, que basicamente joga contra o consumidor e ajuda grandes empresários amigos do governo. Infelizmente, é por isso que tem uma chance grande de se passar. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal.